Nossa, o jogo fechou do nada. Do nada, nada, nada. Provavelmente, teria que ter sido isso mesmo. Tipo, se tivesse atacado aquele bicho, ele provavelmente era mulher e ia dar ruim. Continua. Continua. Eu não devia ter feito nada, absolutamente nada. Porque se eu atacasse um monstro, eu ia matar a minha amiga e se eu me atacasse, ele ia me matar. Então, tipo... Ah, mano, devia ter sacado. Eu fiquei muito nervoso. Eu vou esquecer que existe qualquer coisa paranormal. Eu só vou focar no negócio que é uma alucinação. Isso aqui é uma alucinação. São só alucinações. Não posso atacar ninguém. Assim... Só me confundi mesmo ainda aquele cara do ritual que chegou do nada. Tipo, não foi explicado nada sobre ele. Que o bruxo era o cara com a chave. Xerox Homes. Nossa. Tá aí, eu vou falar. Sim. É quem tá atuando, hein? Ah, eu gosto. Ó. Valeu, Luca Visc, pelo following. Ok. Vamos tentar. Claro. Mas não resolvi o negócio Isso o cara voltou com o exército, mano, pra pegar todo mundo Vixe, mas ele vai entrar O que é que é esse lugar? É abandonado? Olá? Alex, Julia Vocês estão aqui? Será que o jogo já vai acabar assim, ou não? Não, tem mais alguma coisa Tá, ainda posso achar o negócio Se o jogo não acabar agora Que eu tenho que achar uma maneira de destruir o negócio Que é a fonte do gás Ele foi meu grande filho Ele foi tudo que eu ever wanted to be Eu só queria poder dizer Eu sou Agora eu nunca vou ter a chance Ele foi morto Ele foi... Eu sou v Ancientos Então eu sou... Eu sou v Acabou Acabou Nossa, acabou o jogo, não acredito Ah não mano Ai que revolta Eu não impedi o negócio mano do gás Vai continuar matando todo mundo A lorinha morreu quando um dos piratas encurralou a gente Aí ele começou a falar da névoa E a névoa não sei o que E a névoa tava vindo e ele ia morrer E era isso O problema é que tipo Eu tentei convencer ele De que não tinha nenhuma névoa Porque ele tava doido E aí ele pegou e manda atirar nela Tudo culpa minha Ah desgraça Ah mano Ah mano Ah não mano Ah não mano Ah não Ah não mano Ah não Não acredito Não acredito Não acredito Ah não Eu não acredito Não acredito Eu não acredito nisso, eu não acredito nisso, eu vou voltar no capítulo, eu vou voltar no capítulo que ele tá fazendo diferente, só essa parte linda Pula Se eu jogo PUBG, eu já tentei jogar PUBG Tá me convencer várias vezes, eu já joguei algumas vezes, só que ficou muito, muito ruim Mas quem tá depois de jogar? Aí tá o outro, alucinado Meu Deus, tem uma furadeira lá embaixo Aqui é o trailer de Little Hope, não quero ver, já sei Ah, o jogo vai me obrigar a ver o trailer de Little Hope Eu não acredito nisso, eu não acredito nisso Ciberhunter, eu acho muito legal Muito legal Muito divertido Meu Deus, o vizinho resolveu abrir uma cratera com a furadeira Ah, Little Hope é muito bom Um dia jogaram aí de novo Meu Deus do céu Spellbreak Spellbreak Com Spellbreak é difícil achar uma partida Eu quero selecionar a cena, moça Só pra não fazer uma coisa aqui diferente Não era continuar, eu acho Volta Load infinito Aceito Eu não quero aceitar Porque, tipo, eu queria, eu queria, tipo assim Eu queria destruir a fonte do negócio Ah, começou de novo No menu principal Tipo assim, foi muito, muito legal O problema é que eu descobri o que era, o que acontecia E eu não, deu um ponto final, entendeu Então quer dizer que o navio vai continuar matando pessoas As pessoas vão entrar aí Meu Deus, ouro do negócio Que não é ouro E aí vão entrar aí, vão morrer Vão se lascar, vão morrer todo mundo Alucinado Perdi nas drogas Mensagem do jogo Não use drogas E isso leva você a morte É isso Vai ter leve de anti-down Já teve leve de anti-down Eu não sei Inclusive eu não sei porquê Mas anti-down foi o único jogo que eles fizeram Que é completamente dublado E é muito engraçado a dublagem Muito boa Deixa eu ver aqui Joga sozinho Mano, eu quero mudar só uma coisinha Só pra ver se o que acontece Carregar a história Ixi, como assim? Não tem seleção de cena Complete o jogo atual Para desbloquear essa opção Mas eu completei Eu completei o jogo Não completei, não? Ele nem considerou que eu completei Foi tão ruim assim no final Que nem completou Como assim, meu Deus? Tem ali o fim E o jogo tá dizendo que eu não completei Tá, profundezas Tá, Junior Assuntos do coração Estação de rádio Deixa eu voltar Não, onde é que eu volto? Eu volto aqui onde a mulher loura morreu Que foi onde começou a desgraça da coisa Ou eu vou pro assunto do coração Que é onde esse homem morreu Deixa eu voltar aqui Deixa eu ver se eu consigo salvar essa mulher Substituir Vou criar um novo jogo Não vou apagar o meu final Podre Mas vamos ver aqui Como é que vai aqui Se eu salvar essa mulher Agora eu vou dizer Meu filho tem uma névoa Sim, tem uma névoa Nossa, a névoa Tava perseguindo a gente, cara Você não tem noção Da névoa Porque se eu disser que a névoa não existe Ele vai achar que eu sou doido Que ele tá certo Porque ele vai matar todo mundo É isso E depois ele se mata A desgraça começou quando tu botou o burguês pra fugir Mas a desgraça não tava tão grande ali ainda Porque o burguês ia só ir embora Ia só fugir Tipo assim Se só ele morresse No final Quando ele voltasse aqui E tivesse mais ninguém Aí até ok, entendeu Meio chato, meio esquinho e tal Não me doeria tanta morte dele Mas tipo A morte dela E do cara Foi tipo assim Meu Deus do céu Não, não precisava Não precisava E do cara Não, não Do cara Eu não sei A névoa chegou até em mim Que no cara Eu matei ele Meu Deus Preparar aqui Não tem problema com compartilhar todo esse dinheiro Ah? Tem que ter muito tempo para ir ao lado Mais do que o suficiente E nós estamos todos juntos, certo? Tentando me cortar do dinheiro? Ah! Se você não tem todo o dinheiro E eu vou ser levado E eu vou ser levado E eu vou ser levado Mas eu sou o capitão Eu sou o controle E eu sou o que diz De onde está E quem vai E quem fica E quem vai Está soz錢 Ele está morando A ex plays Eu vou te dizer que você não escapou. Eu não consigo arrumar ainda. Eu só preciso esperar e esperar para um ombro. Os americanos foram derrubados em uma terra fora e vêm de fora. Os generadores são... O que é minha, e agora eu sou o que se derrubar. Eu! Com uma grande f****** amour! Não, não, não! Eu acho que a única maneira de salvar ela é se eu conseguir fugir com a Hofer. Não, não! Aperte! Oh, meu Deus! Aperte! Ok! Não de vocês, não de vocês, não de vocês são mudanças em mim! Eu não quero ir ao mesmo tempo. Não de vocês! Não, não, não. Não assim. Eu disse, não mudanças. Apenas, coloque a arma. Ninguém tem que se machucar. Você acha que eu queria se machucar alguém? Eu não consegui uma escolha nisso, não sei? Isso também é em você, não é? Não é agora? Não, não. Não, não. Tudo está mudando em mim. O que? O que muda? Descubra! Descubra do misto. O que? Não há misto, cara. Não diga a misto. Não diga a misto. Por que não podemos ver a misto? O que faz isso? É... vida. Trabalhando coisas para a vida que não deveria ser vivo. É dentro agora. É dentro conosco. É dentro conosco. Agora. Por favor, calma. Stop! Stop! É dentro de um de nós, não é? Coloque a arma. Agora. Por que você disse isso? Por que você está me dizendo o que fazer? Sim, você respirou no misto. O que está acontecendo? Eu posso sentir isso. Ok, tudo bem, olhe. Houve algo lá atrás. Talvez uma misto ou fogo, talvez. Nós... Eu sabia. Eu te disse. Você respirou no misto? Não, olhe. Nós contamos a respirar. Nós não respiramos nada disso. Oh, realmente? Eu sei que todos os animais, mas você quer que eu compre isso? Nós estávamos aqui por horas. Hores! Você está pegando o seu sangue todo o tempo. Você está pegando o seu sangue agora? Você está pegando o seu sangue agora? Mas... É... É em mim. Eu tenho a misto em mim, não é? É em mim, não é? É em mim, não é? Não é? Não é? Não! É em mim. É. Não! Não. We're alive! Hey, man, come on, just put the... Oh, for fucking sake. Holy shit. Pfft. Nossa. Nossa, eu achei que ela ia morrer de novo. Mas não morreu. Ah, agora ele vai dar um de doido e vai lá. Vou ir para o radio. Fui. Vou ir para o próximo nível. Tem mais de mais de doido que podemos usar. Ah... Não vou muito longe. Vou ir para o radio. Tem mais de doido. 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 Ah, mano. Quando ele fica perto de mim, fica muito frenético o negócio. Alguém, pegue a distribuição. Pegue a arma! Isso deve ter sido o que eu apenas ouviu Não, não, o que é isso? Não importa, nós precisamos de um distribuidor Aqui, ele tem que ir a coberta desse lado Mas eles me sequestraram Eles vieram atrás do ouro e mataram todo mundo Olha essa coisa Ah, ele está! Eu acho que nós podemos fazer isso Eu não sei se a história do ritual era outra alucinação também Pessoal, no entanto Eu morri agora já Já era, já morri Foi lá o chat Ah, tá. Ela separou quem não vai passar Tem algo aqui Mano, eu te perdi Será que não tem nenhuma maneira de chegar no fundo do navio e destruir esse gás? Destruir a origem dele? Não é possível, tem que ter. Eu acho que salvar todo mundo, eu acho que não tem como. Por exemplo, eu não tenho como eu salvar esse cara. Ele já estava loucão, perdido nas drogas. Aí, tipo, não tem como salvar ele. Porque ele já chega em mim loucão. Então, tipo, já estava na reta final dele. Agora, tipo, o que ficou muito... Tipo assim, não deu pra entender muito bem pra mim foi a questão do... Daqueles rituais lá, sabe? Eu não sei se era alucinação também. Nossa, ali tinha alguém chegando perto de mim. Pode ser que seja, sei lá... Eu não entendi, eu não entendi muito bem essa parte. Bom, aqui tá, tipo... Aqui eu já vi, já li o negócio que tinha ali. A gente negociar o suposto ouro... Nossa, eu acho que nem tinha essa possibilidade. Talvez. Não sei. Tem um negocinho aqui. Eu já vi esse negocinho. É só do resgate dos caras. Basicamente, era o resgate dos caras. Foram resgatar os soldados e ir morrer todo mundo. Tem uma coisinha aqui. Será que tem uma coisinha aqui que eu não ouvi? Será que tem uma coisinha aqui que eu não ouvi? Tem uma coisinha aqui. Nossa, mas admirei muito que esse rato não mordeu ele. Eu acho que a parte daqui ele já tá alucinando já. Não é possível. Por que eu vou comer do Jeff? Tipo, mesmo assim, ele ainda morreu de parada cardíaca. Sabe que ele já tá alucinando muito forte, né? Aaaaaah! 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 Hey! Tudo bem? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Feliz! Ok, aparentemente ele não estava alucinando tão forte assim. Era só o começo. Aí tipo... Tá, meio que nesse final você consegue salvar os cinco. Não, os quatro pelo menos. Os piratas todos morrem. Mas... Provavelmente o carinha lá ainda vai morrer. O... O riquinho. Morrer assim, né? Porque ele não mostrou ele morrendo. Não vai mostrar ele morrendo. Mas... Ele não vai... Ele vai ficar alucinando e morrer aí sozinho. Porque ele não vai saber o que é que está acontecendo. Então... Vamos tentar. Tô... Mas... Tô... Tô mais satisfeito agora. Tô mais satisfeito agora. Tô mais satisfeito agora. Não estou... Nossa, eu tava triste. Eu tava muito triste. Meu Deus! Mas... Tô meio... Coisado. Porque não... Solucionou. O diabo desse barco ainda existe. Ainda tá aí... Tá com uma bomba nisso. Mas a chave é você entender que é alucinação Se você entende que é alucinação Se um rato sair da sua barriga Você não tá com a faca na sua barriga Não faça isso É só uma alucinação Mas tipo É engraçado porque ele chega Tem alguém pilotando esse barco E ele entra só dentro do negócio aí Mas provavelmente todos os outros soldados morreram Que vieram com ele, né? Ele chega todo fodão assim Ah, vem salvar a porra toda, mas Assim, pro personagem dele Eu acho esse um final ok, entendeu? Eu aceito esse final dele aqui Agora pros outros, eu não tinha aceitado Ele disse que eu voltei Sim, sim, sim Ele morreu quando eu coloquei ele pra fugir Se tivesse pegado Se tivesse ao invés de ir pro barco Colocar ele pra pegar a faca e coisar E ajudar Aí Ele teria vindo pra cá E teria dado um jeito de salvar Salvar todo mundo Mas o pior é que tipo Pela personalidade dele Pela personalidade horrível dele Com certeza ele iria fugir Nem pensar em que eu não estivesse apertando o botão aqui Ele iria fugir também Mas tipo assim Reforçando a mensagem do jogo Não usem drogas Isso causa alucinações perigosas Quando você menos esperar Você pode estar com uma faca E se colocar em que ele Ele tá bem Ele tá ótimo Nossa Tá ótimo Ele vai sair bem Não se preocupe com ele Assim Em comparação com O outro jogo Da coletânea O Little Hope Esse final é meio Não sei Porque o Little Hope tem todo um reviravolta e tal No final Mas tipo Eu achei o final ok Ó o véi Véi Ele tá indignado Porque eu não matei De cara ninguém Ó o véi Todos os seus regras estão ainda respirando E isso é algo Eu acho As coisas foram um pouco intensas Mas Alex mantém o nervo Bem feito Alex Bem feito você É tudo sobre decisões Não é? Decisions Ficadas em um momento Em um momento Ficadas com o coração Em vez de a cabeça Ou vice-versa Nossas vezes Aquelas decisões Passam um longo tempo E o rato Engraçado Que o rato tinha rasgado A minha barriga É se eu matasse o rato O rato estaria morto Do mesmo jeito E os seus repercussões Até que nos encontremos novamente, talvez em pequena esperança, talvez em algum lugar mais O que está acontecendo é oenden? E que aconteceu? E que aconteceu? Tem outra versão desse jogo Que é pelo ponto de vista dos outros personagens Que você não joga Então, tipo Tem o outro lado ainda E eu baixei, não sei se eu vou trazer depois Mas eu trago depois, foi bem legal isso Mas provavelmente eu vou jogar depois a outra versão Que é pelo outro ponto de vista dos outros personagens E é isso Talvez dê pra ver Como o cara achou o exército Ou talvez dê pra ver também Como os piratas foram se saindo Talvez dê pra escapar e conspirar Não sei, talvez essa outra versão tenha Não sei Nossa, sim, o tempo não volta O meu final foi aquele primeiro final Foi aquele final bosta Que eu me... não Nossa, nossa O meu final foi aquele primeiro final Esse aqui é só tipo um clã, entende? Só pra me ver o que aconteceria se eu tivesse acertado Mas eu errei Feio Porque eu já tinha entendido que era alucinação Já tinha entendido tudo E o que foi que eu fiz? Meu Deus, um monstro na minha frente Eu vou... Aí eu fiquei Não, o monstro é alucinação Aí o rato apareceu Aí o rato apareceu Quer dizer, o rato tinha aparecido Eu tô falando pro rato Ah, não O monstro é alucinação Mas o rato O rato Eu não sei o que que passou na minha cabeça O que que eu... não Não Eu fui criminoso Play criminoso Play criminoso Foi o crime do crime ali Patreon Foi... Emociou Em... Emociou Em... Nossa Emociou Demais 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 Mense Ai vou passar logo Mas, mano, meu Deus Mano, mano Nossa, nossa, nossa Tá registrado, né? Todo mundo vai ver A minha lesadice Ô, meu Deus do céu Nossa Mas, tipo, eu gostei de ter salvado a menina Porque se eu tivesse estudado um pouco mais Eu devia ter acreditado no pirata Ele dentro, tem a nevoa? Tem a nevoa, mano Tem a nevoa, a nevoa pega você, drogas Esse cara não sobrevive sozinho nem a pau, hein? Então você conta só como... Como... Passadorzinho Ah, ele vai ter o trailer de Little Hope Nossa Isso já é alguma coisa Recomendo demais Little Hope, nossa, Little Hope é muito incrível E o final, o final de Little Hope é infinitamente superior a esse aqui Todos os finais viram um golpe, na verdade Eu fiz uns dois finais e, tipo, é muito legal Mas, no geral, muito bom jogo Muito divertido Nossa O Quick Time Event de manter a respiração e manter a calma é terrível Nossa São os piores Quick Time Events Muito rápidos Mas é isso, gente Eu vou encerrar por aqui Obrigado quem assistiu Obrigado quem deu follow Depois eu vou trazer mais jogos legazinhos E é isso Obrigadão, obrigadão, obrigadão Obrigadão quem participou no chat Obrigadão quem assistiu É isso, gente Agora eu vou comer alguma coisa que eu estou com fome depois de ter feito várias besteiras E tentar corrigir depois, dado errado, dado certo Mas é isso Valeu, gente Obrigadão Shows Tchau, tchau Meu Deus, eu não consigo ligar o botão Tchau, tchau 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 Obrigado.